Olá portuístas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico, vamos falar do momento atual da derrota na final da Taça da Liga, mais uma vez, quarta final, quarta derrota, frente ao Sporting de Braga, por um zero, o golo no último lance do jogo, depois a bola foi ao centro e acabou, e também... Desculpa, acho que até tem mais presenças na final do que quatro, posso estar equivocado? Não, não, acho que são quatro finais, duas... Uma com o Braga, mais duas das últimas duas épocas e depois uma com o Benfica, ok, deve ser as quatro, deve, tens razão. Sim, exatamente, eu acho que tem uma com o Benfica, uma com o Sporting e duas com o Braga, todas elas perdidas, e também o facto de poder haver aqui uma crise ou não, devido também às declarações do Sérgio Conceição no final do jogo, onde também faz um ataque forte ao interior do clube, não é? À situação do clube. À situação do clube e a toda a situação que poderá levá-lo a deixar o comando técnico do Porto. Vamos ao jogo, se calhar primeiro, não é? Vamos ao jogo, relativamente... Perde uma forma cruel, não é? Pelo menos, isso é um facto. Sim, eu acho que, um bocadinho de clara de evidência, acho que também é importante nesta fase, neste momento da vida do clube e da vida da equipa de futebol. Em primeiro lugar, eu não sou resultadista, evidentemente que ninguém se vai lembrar daqui por 20 anos que o futebol clube do Porto merecia perder a final, porque a perdeu e portanto o que conta é o resultado e uma gloriosa vitória, esplendorosa vitória do Sporting Clube do Braga. Portanto, eu não sou resultadista, acho que o Porto não merecia perder esta final e o Braga não merecia ganhar. Acho que, na primeira parte, houve uma primeira parte repartida, mesmo em termos de oportunidades, e não nos ficamos só pelas bolas na trabe, porque as bolas na trabe, o Porto não teve bolas na trabe, mas teve bolas falhadas e teve... Também teve uma bola na trabe. E também teve uma bola na trabe. Portanto, eu acho que a primeira parte repartida, a segunda parte domínio do Porto. No momento final, aconteceu aquilo que acontece a um clube grande como o Porto, e que acontece a um clube sortudo, como foi neste jogo o Sporting de Braga, e às vezes acontece com outros sortudos que, pelos vistos, são o maior clube de Portugal, um clube imparável, que é os ressaltos e as bolas vão ter a um jogador e ele marca bom. Mas, naturalmente, que marcou muito bem, com toda a qualidade e com toda a perícia, mas acho que foi cruel. O Porto não merecia ter perdido o jogo, e o jogo devia ter ido a penaltos. Se calhar, depois, nos penaltos, o futebol do Porto também perderia. Perder ali ou perder nos penaltos. Porque aí já tem a ver, naturalmente, sempre com uma ponta de sorte, os penaltos, sequer a guardão, mas também tem a ver com competência, e o Porto tem-se revelado incompetente na marcação de penaltos. É muito competente. Esta, para mim, é, digamos assim, de uma forma muito, muito sucinta, o resumo do jogo. Em termos táticos, só mesmo uma notinha muito rápida. Em termos táticos, regressou o Danilo, que logo no início do jogo fez uma borrada tremenda, e, curiosamente, inverteu-se aí um bocadinho até a tendência do jogo, porque o Porto entrou a dominar e a pressionar alto. O que eu achei curioso foi, eu acho que até deve ter sido quase ao mesmo minuto que ele faz a mesma borrada no jogo, o Porto-Braga, no campeonato, que dá o golo ao Braga. E, por acaso, ali não deu por acaso. A bola foi logo à trave, também um remate de centro, mas pronto, já ia ser um gol. Já que estamos a falar, no Danilo, eu sei, eu já dei a minha opinião, eu não sei se pá para a história que o Danilo está a jogar infiltrado, até se está a jogar infiltrado é grave, ou com uma inflamação, ou seja, ou se está a jogar alisonado também acho grave, mas não como muito bem essa história, porque... Essa é a história do... Embora eu não goste de especular e quero acreditar na competência profissional, técnica e também comunicacional de um departamento médico, porque o departamento médico tem, no mínimo, que dar o aval para que saiam as informações que têm saído cá para fora, nomeadamente em relação ao hematoma do Nakajima. Mas eu leigo como sou, tenho-me por uma pessoa, pelo menos, minimamente informada e tenho-me informado que um hematoma é uma coisa, assim, tão grave, uma coisa que não se recupera. Três semanas, já, ou duas semanas, e o hematoma não se recupe. Não há nenhuma rotura muscular, não há nenhuma questão de ligamentos, não há nenhuma questão... É um caso interessante que queiras comparar, porque, então, o Danilo está lesionado e joga, porque é que o Nakajima, lesionado com um hematoma, que, de facto, até nem é nada de especial, não joga. É claro que o hematoma, às vezes, provoca um derrame ou uma... Há esta dúvida, não é? E essa introdução do Danilo, de facto, levou o Sérgio Oliveira a adiantar-se no terreno, a jogar mais ou menos ali a par do Otago, portanto, portanto... Esse é um jogo muito sofrível, muito sofrível. O Sérgio Oliveira, já na meia-final, esteve muito desinspirado e hoje voltou a estar. Muito lento, muito perro. Acho que mais uma vez se introduziu ali... Acho que o Porto não precisava de mais uma mudança neste jogo. O Porto já tinha um meio-campo muito instável. E aqui eu volto a perguntar, de facto, aquele meio-campo que funcionou também com o Uribe e com o Otávio, com o Nakajima à frente, mas pronto, vamos assumir mesmo que o Nakajima não pode jogar. Porque esse meio-campo não continuou, que era um meio-campo de uma intensidade, uma entreajuda espetacular, e não dar ao Otávio a liberdade ofensiva que ele tem, porque ele, sinceramente, é um jogador banalíssimo, quando tem que assumir o jogo e até construir. Falha muito e erra muito, a par do Marega, a par do Corona, a par do Soares, todos eles... Eu ia também referir isto. Completamente desinspirado. Apesar deste jogo perfeitamente de gente perdida, de pontapé para a frente, apesar de tudo, houve pontapés para a frente, de bons passos, que até chegaram bem, em algumas ocasiões que podiam tornar-se perigosas aos avançados do Porto, mas que estavam verdadeiramente desinspirados, como o Marega, como o próprio Luís Dias, que desperdiçou bolas, que podia criar, de repente, momentos de ruptura, momentos de desequilíbrio, e ele não foi capaz, também esteve mal. Mas o Porto, na segunda parte, acho que é justo dizer-se, o Porto mandou. Eu diria que entre os 75 e os 85 minutos, o Porto fazia ali um golo e ganhava a competição. Não sofreu, e depois não marcou, sofreu. Há ali uma paragem de um jogador do Braga, que eu não recordo qual é, que fica no chão. Pá, e 10 minutos, também pelo menos pareceu-me 10 minutos lá no estado, que quebrou completamente aí o ritmo do jogo. Foi um atiranço para o chão, ou não, pronto, mas foi ali uma pausa importante para o Braga, e que tira o Porto ali do jogo, e acaba até depois o Braga em cima do Porto, curiosamente, com uma compensação, a meu ver, é uma maldade. E o gol é marcado, e esse jogador é o meu campo, e o Arto acaba com o jogo. Já agora só uma notinha muito rápida, eu tenho visto, e não me importa, acho que é importante referir isto. Eu tenho visto muitos jogos do campeonato em inglês, que é um campeonato de facto fabuloso, e às vezes a gente diz assim, o que é 5 minutos, 6 minutos de compensação? O jogo esteve sempre a correr, como é que é possível? E aqui dá-se 6 minutos, quando o jogo está parado, 6 minutos com o jogador. Há substituições, quer dizer, é inacreditável. O Porto também estaria derrotado. Sim, não, não ia. Se for um gol aos 96 minutos, ali, como se fosse o contrário, também estaria o Braga derrotado. Sim, não era por aí. Não era por aí. Eu até vou mais longe, sem obviamente ter uma interferência direta no resultado. Acho que este árbitro, mais uma vez que eu nunca me esqueço, que este é o árbitro que foi contra o Danilo e expulsou, como se tivesse achado propósito que o Danilo o derrubou, e esse, para mim, é esse árbitro. Primeiro, costumo perceber como é que um árbitro com categoria para apitar uma final, e segundo, o amarelo para o Braga tardou. O Braga fez muitas faltinhas. Eu lembro-me do Ricardo chegar e fazer 3, as 4 faltas. Primeiro que eu vasse um cartão, aquilo estava complicado, e o Porto à mínima coisa era um amarelo. Novamente, qualquer pessoa, quase que parte uma perna ou uma arega, nunca é falta, ou uma arega, dá uma subiu para o lado, é falta. Portanto, mas isto nem é só deste árbitro, é uma coisa comum. Mas ali, o árbitro aqui e ali também soube matar as jogadas do Porto e o ímpeto do Porto. Também foi muito inteligente nesse aspecto. Claro que depois não houve ali nenhum lance capital. Penaltis, fora de jogo, nada disso. Sobretudo quebraram um elanque que se desenvolveu aqui e ali. Também foi ali uma figura muito interessante neste jogo. Agora, para mim este jogo foi muito partido, caiu para o Braga, podia ter caído para o Porto, Porto também está com... Não tem esta ponta de sorte. É verdade, também tem duas bolas sofridas na trabe. Também mandou uma bola à trabe, sim senhor, mas também perdeu o jogo naquela altura. Mas mandou aqueles cabeceamentos mesmo à figura. Sim, tem a ver. A bola cai no... O Corona faz uma recepção impressionante a um metro da baliza, mas numa recepção brilhante. E depois remata contra as peças do... E o Soares na recarga quer reventar com a baliza e reventa com o posto e não com as malhas. Não, agora, acho que o Porto não pode dar-se ao luxo de repartir um jogo onde podia ter caído para um lado e devia ter caído para o outro. Isto até é uma declaração do treinador do Braga, curiosamente, ouve em Amorim, que diz que uma equipa era normalmente entra a perder. Entra a perder porque interessa lhe ganhar, o empate não lhe interessa. E, sobretudo, neste caso, não lhe interessa mesmo um empate ao Porto, porque vai a penaltis. Portanto, eu, para mim, o Porto ter perdido no último minuto era uma questão de tempo, porque íamos perder a seguir nos penaltis. Claro que é muito cruel, mas ia dar ali uma esperança, mas eu duvido muito que o Porto fosse competido. Isso ia matar dois borreiros, não era matar o borreiro de ganhar esta taça e o borreiro de ganhar por penaltis. Mas era quase missão impossível. Claro que o Porto está numa má fase, o Porto está em crise. No conto geral, admito que mereceria ganhar este jogo. Sim, acho que também não há grandes dúvidas sobre isso. Mas, poxa, jeito e depois. Acho que há uma substituição que, se contra o Guimarães correu bem, nesta vez não correu, que foi a introdução do Manafai e, sobretudo, retirar uma arega de jogo. O Porto deixou de ter presença ofensiva na área e nunca mais lá chegou. Se já estava com dificuldade em criar verdadeiras oportunidades de gol, a partir daí... Para o modelo do jogo do Porto, torna-se uma ineficácia completa. Ali morreu-me. O Tiquinho estava na frente e já estava desgastado no final do jogo, como qualquer jogador estaria. E, portanto, ficando só ele sozinho com um jogo de meter-lhe a bola na frente... Não. Não. Só se o Porto estivesse com um jogo de muita consistência, de muita posse e de aproximação e de triangulações, e aí seria diferente. Tínhamos só lá um avançado, se bem que estava um avançado no meio de três defesas centrais, que é o jogo contra os centrais. É defender, sobretudo. E lá está. Se eu até gostei da substituição do Baró, se eu até gostei da substituição do Uribe, que acho que foram muito bem introduzidos, acho que faltava ter entrado um segundo avançado. Fosse-lhe o Avacar, fosse-lhe o Fábio Silva, porque o Porto estava a perder. O Porto estava na iminência de perder, a meu ver. A meu ver. Porque 0-0 para o Porto era perder, porque ia a penalti. E acho que o Porto tinha de pensar assim, e mais de uma vez não pensou. E pronto. E os problemas continuam já. E são sabidos por todos a forma de jogar. E o déficit que o Porto tem, sobretudo, em construir jogos, sobretudo em ter dinâmica, sobretudo em ser uma equipa mais veloz, mais confiante, neste momento é tudo menos isso. E depois há este problema agora, com o Sérgio Conceição. Então, é por isso que eu digo isto, não é? E eu acredito que seja muito difícil para o ano o Sérgio Conceição ser treinador do Porto, por todo este chegaste. É por ele. Porque para mim o Sérgio Conceição se é assim, eu quero ser presidente do Porto, eu era o primeiro a botar nele. Porque ele punha aquilo como deveria ser, e tirava de lá esta corja toda, a camada ali na direção, a fazer disparate atrás de disparate, e a brincar com o nosso clube, não é? Agora, é muito complicado. É muito complicado, porque o Porto está de facto aqui num deserto, não se vislumbra que vai ganhar. Quer dizer, ter perdido o campeonato e a Taça da Liga numa semana, praticamente, é um golpe muito duro. Muito duro, muito duro. A meia da época, mas tem que se levantar a equipa, o que é muito difícil. Mas eu acho que de facto, relativamente à situação atual da equipa, eu acho que para ser Porto, e para sermos grandes, e o Porto só é Porto, sendo grande, precisamos de muitos Sérgios. Portanto, a ideia peregrina de mandar embora o treinador é horrível. Agora, tem que haver um Sérgio, tem que haver um Sérgio que tenha autoridade, um Sérgio que tenha autonomia na função, isso acredito que tenha, porque se ele não ativar, ele próprio denunciará isso e também não pactua com isso. E por outro lado, não termos só Sérgios, termos também Barós. E o que é que eu quero dizer com isto? Termos gente da nossa escola, da nossa cantera. Porque quem é que sente realmente o futebol do Porto? E o Sérgio, o Sérgio sente, e portanto o Sérgio tem uma amargura e uma ansiedade tremenda. Porquê? Porque ele quer pôr os jogadores a jogar a Porto. E a equipa foi esforçada, a equipa foi de facto abenagada, isso foi, e sofreu, e sofreu, e é competitiva. E isso é um parênteses, ainda é mais cruel, ainda se critica mais. Entras, mas porquê? Competitiva nesse sentido. O Porto, com o Sérgio de facto, até há um subscrito ao nosso, o João, que diz isso no último vídeo de facto, que o Porto de facto vai às finais. O Porto está nas finais e vai a disputa tudo até ao fim, nesse aspecto é competitivo. Não é, mas isso acaba por ser mais injusto, porque também perde mais finais. E ainda se vira contra ele, mas porque nós há uns anos, nem à meia final da Taça da Liga a gente chegava. Nós tínhamos Jorge Costas, Fernando Escutos, Vitão Baías, e essa gente, João Pinto, e essa gente fazia um balneário. E uma equipa como o Porto precisa disso, porque uma equipa como o Porto não chega só, mesmo que nós tivéssemos um plantel, o Sérgio tem que fazer isso tudo, de capitão, de treinador, de presidente, tem que fazer tudo. Desde nós tivéssemos um plantel fabuloso não conseguia. Sabem porquê? Porque existe o maior clube do mundo para Portugal. Vai-se criar esse novo estatuto, o maior clube do mundo para Portugal. Porque para o resto do mundo é um clube pequenino, pequenino, pequenino. Mas para Portugal é o maior. E portanto, como existe esse clube, o maior clube do mundo para Portugal, não chegava a ter 11 craques no Porto. Tínhamos que ter 11 craques ou até digo diferente. Não precisamos dos 11 craques para nada. Precisamos de ter 4, 5, 6 ou 7 a jogar 3, 4, 5 épocas seguidas do Porto. Da canteira. Da canteira. Com mais 2 ou 3 e com 1 ou 2 realmente muito bons. Que também não temos. Os Falcões e os Hulgos que também não temos. E assim, nem o maior clube do mundo para Portugal chegava. Não chegava. Não vale a pena. Mesmo com toda a topa e início do mundo não chegava. Agora, assim, o Sérgio Coitado está ali num sufoco. Mas também uma crítica para o Sérgio. Que já temos feito. e por ele ser portista como é os portistas que me querem tanto que o Porto ganha também têm sentido autocrítico. Não somente captos. Têm sentido autocrítico. E o Sérgio tem que fazer essa autocrítica. Porquê que o Sérgio não põe empática ou não consegue pôr a equipa a jogar melhor? Mesmo com uma crise emocional. É verdade. Mas pode-se jogar melhor. Há uma crise de processo. De processo. Neste momento há uma crise de processo. Nós temos mostrado isso. E foi o Sérgio que descobriu a solução. Nos tais três jogos e bem que ele fez. E eu acho que isto tudo nos custa muito mais que a gente quando repare. O Sérgio Conceição é só o homem que derrotou os tentáculos do polvo e os impediu do pentacampeonato. Porque trouxe outra vez um porto. Não tenham a ilusão que com outros se conseguirem. Nem era por ser naquela época. Foi por ser naquela época com este treinador. Com este treinador. Com este líder. E o que nos custa é que nós achávamos que a partir daí ia ser outra vez o regressar do porto. Só que rapidamente também as forças já vi esta analogia que acho muito apiado isto parece o império da guerra das estrelas do Star Wars vieram em força alto lá que não podemos deixar cair o nosso Benfica e o Porto continua com os mesmos erros e o Sérgio luta contra tudo. É a direcção a fazer disparados atrás de disparados porque não nos podemos esquecer que o Porto tem perdido qualidade de plantel. Uma direcção que começa a ser profundamente lesiva dos interesses do próprio povo. Porque repara de ano para ano está-se a baixar. O Porto do ano passado tem um plantel pior que há dois anos e este ano tem um plantel pior que o do ano passado porque eu só vos digo quatro nomes Felipe Eder Militão Herrera Ibrahimi digam-me um que tenha vindo quem seja melhor de qualquer um destes para as mesmas posições naturalmente. Vamos regressar ainda vamos recuar outro ano Ricardo Pereira Diogo Daló não é? Dois jogadores que saíram sim 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 e porquê? E porquê? Quer dizer vender os dois enquanto que o Ricardo Pereira já era uma certeza o Diogo Daló estava a ser lançado fomos outra vez 20 milhões que é uma venda astronómica pelo Diogo Daló que nem joga no Manchester United não sei o que é que ele está ali a fazer. Porquê? Quer dizer o Porto estava a achar sempre está sempre a arranjar novos problemas agora os problemas já são centrais agora o problema é já não termos um médico como o Herrera os problemas já é não termos um ala desequilibrador como o Braini embora podemos ter aqui impotência aqui ali um Nakajima um Luís Dias mas que ainda não estão àquele nível não se percebe não é? Portanto isto de facto é complicado é muito desgastante eu percebo o Sérgio eu acho que o Sérgio sai neste momento o Porto vai lutar pelo quarto lugar com o Sporting e com o Famalicão mas não sei não sei sinceramente porque eu não vejo ninguém que queira vir que seja mais competente que o Sérgio neste momento e sobretudo neste momento impõe-se claramente que haja uma voz da direção a voz da direção disso hoje a falar a vir a público e a voz da direção representada pelo presidente Pinta Costa veio hoje dizer que isto ia ser um jogo entre dois amigos o Porto e o Braga eu acho que isto resume a voz da direção neste momento é isto que temos lamentavelmente sim e de facto o Sérgio até dirigente tem que ser ele tem que ser presidente ele tem que ser diretor desportivo ele tem que ser treinador tem que ser capitão só lhe falta ser jogador de facto acho que não lhe deve faltar e se calhar fazia ali ainda uma lupa minha portanto mas a culpa não é o Sérgio Conceição tem culpa também tem culpa obviamente que sim aqui a culpa ninguém ninguém diz que o Sérgio Conceição não comete eles e comete ainda há bocado disso substituições aqui ali mal feitas apostas erradas em jogadores que está a visto que estão gastos que não dão mais e até o próprio processo de jogo o próprio modelo e o retrocesso que foi daquela redescoberta de um modelo fantástico Nakajima Uribe e Otávio e voltámos a desfazer isso tudo para introduzir o Danilo que é um jogador fora de série pelos vistos que eu não percebo nada do que é que ele acrescenta à equipa acho que só destrói embora hoje também não possa dizer que tenha feito um mau jogo mas quer dizer maus jogos daqueles aquele jogo faria e eu ali a jogar esforçadinho se calhar chegava àquele nível portanto para um profissional desiste-se muito mais e para um capitão sobretudo agora não é o principal culpado e de facto neste momento o Porto tem que se reerguer mais uma vez isto custa muito nós estivemos lá no estádio custou muito da forma como foi da forma como se perdeu o Porto não merecia acho que merecia pela primeira vez ganhar realmente esta taça da liga tanto não se quis a taça da liga tantos anos que agora não se consegue ganhar nem por nada é olhar para a frente e tentar ganhar todos os jogos esqueci eu já disse isto tentar ganhar toda esta segunda volta ir à final da taça de Portugal estar em mais uma final é importante ir mais longe na liga Europa também importante e acho que preparar uma equipa como tu dizes com base já nos jovens que também aí é culpa do Sérgio Conceição também é porque o Diogo Queiroz foi mandado embora porque se calhar ele e o Diogo Leite já formavam uma boa época no caminho para casa a referir precisamente o Diogo Costa se calhar o Diogo Costa a guarda-redes e a dupla de centrais de Diogo Queiroz e Diogo Leite estava ali um trio de betão para o futuro iam fazer as neiras certamente iam fazer as neiras certamente mas fazem mais com o Marcano e com o Mbemba e com o Pepe que têm também todos falhados até a defesa acho que falha toda não é não há ali ninguém isento o Tomás Esteves não é posto quer dizer o Barão já está recuperado há tanto tempo joga 10 minutos só de vez em quando quer dizer claro que nunca vai ganhar ritmo ainda mais com a lesão do Nakajima com a lesão do Nakajima tem que jogar não joga quer dizer é um disparate portanto acho que há aqui muito de bom para fazer agora o Sérgio tem que ter outra força anímica e eu percebo que ele também esteja desgastado eu insisto um bocadinho nisto tem muita pena se ele for embora mas percebo acho que Sérgio total autonomia já dissemos isto algumas vezes mas eu digo pelo menos assumo isso Sérgio Forever e Sérgio com autonomia repito mas também com a inteligência de pôr um modelo de jogo que sirva melhor e que dê mais conforto aos jogadores os jogadores não se sentem confortáveis a jogar assim é todo um esforço não conseguem jogar assim nem temos estrutura a estrutura física a compreensão física dos nossos média dos nossos jogadores não é para este tipo de futebol não é quem é que está para este tipo de futebol é o melhor Marega a correr muito mas o Marega agora nem sequer consegue correr muito portanto temos esse tipo de futebol com o Otávios temos esse tipo de futebol com o Coronas gente franzida se me dissessem bem mas temos o Iniesta temos o Xavi com 25 anos aí não me importava ter franzininhos e pequeninos mas não temos essa gente e portanto precisamos também gente com outro nenhum na Kajima como é óbvio portanto para este modelo de jogo está a gasto e o Porto os jogadores não se sentem confortáveis os jogadores estão perdidos estão perdidos neste jogo e mesmo assim justiça seja feita a atitude da equipa que eu não consigo condenar a atitude da equipa que na segunda parte conseguiu ainda mesmo assim encostar o Braga tendo o Braga como tu já disseste até relativamente ao jogo do Porto do Braga no Dragão tendo o Braga um fio de jogo muito mais consistente que o Porto mas mesmo assim o Porto conseguiu encostá-los na segunda parte só que com que sacrifício com que sacrifício portanto tem que também encontrar ter essa clara evidência de encontrar um modelo de jogo que sirva melhor à equipa que lhe dê mais conforto e que lhe permita naturalmente dando mais conforto traz resultados e com resultados também se traz confiança isso depois não é daquelas coisas que também faz um bocado de confusão como é que o Braga com um treinador à meia-duze dos jogos já tem processos bem definidos e o Porto está numa crise de processos com o mesmo treinador a atrasar este tipo de coisa de facto o Sérgio tem que perceber há lances que a bola ou é passada muito depressa ou é passada com a qualidade dos jogadores mas há momentos em que parece que os jogadores não têm automatismos ou seja se um jogador tem automatismo o jogador A já sabe que o jogador B lhe vai pôr a bola num determinado momento e às vezes os jogadores ficam apáticos a bola é passada mas o jogador não corre outras vezes o jogador já vai a correr mas a bola é metida para trás ainda supondo que o companheiro está atrás na primeira parte foi gritante muitas vezes os centrais ou o Diego Costa não sabiam o que fazer e o próprio Sérgio Oliveira porque não tinha uma linha de passe há lá um lance caricato que o Sérgio Oliveira está a pedir apoio não lhe aparece ninguém e ele depois perde a bola já agora um reptão não há linhas de passe sem dúvida isto é o ABC do futebol isto é Sérgio isto é treinador mas isto é ou é os jogadores que estão perfeitamente incompetentes também é processo de treino eu acho que sim e aí e aí o reptão ou Sérgio ou Sérgio se tu és deportista realmente e sofres tanto também tens que ter uma capacidade que é a capacidade de limpar a tua cabeça e de dizer o que é que eu vou qual é o melhor futebol que serve ao meu clube que serve à minha equipa neste momento isto até é algo falável com os jogadores não é é algo comunicável com os jogadores não é é claro vocês sentem-se mais convidados a jogar assim e aí é perfeitamente justificável haver essa partilha até sem dúvida sim eu acho que sim não é vamos jogar assim independentemente de tudo e de todos não até uma coisa que o Porto acho que se adapta muito bem na segunda parte é a forma de sair do Braga que o Braga sai sempre nos pontapés de Valdez muito bem observado não é passa ali era sempre para o Rulo Silva e depois uma coisa que fazem muito rapidamente é a variação de flagro sempre isto o Porto na segunda parte conseguiu os maniatar com uma pessoa mais alta ao fim de 5 minutos sabe maniatar este jogo o Braga põe o Braga em perigo em crise em crise mesmo eles saem sempre da mesma maneira a transição deles a ofensiva a partir do pontapé de Valdez é sempre igual a bola no central ainda na grande área esse grande central joga ali curto no médio e então de repente pum a variação do jogo sempre 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 e o Porto sempre a cair nisto e depois de facto na segunda parte isso foi ajustável foi ajustável sem dúvida o Porto também o Sérgio já é que sabe ler futebol caramba não é portanto este tipo de coisa não tenho dúvida o Sérgio tem que saber fazê-lo pronto e eu também só quero deixar mais uma palavra agora também a gente tem que ter algum fair play dois parabéns ao Braga de facto está a jogar um bom futebol agora eu tenho muita curiosidade em ver o Braga com o Benfica é só a nota que eu deixo porque custa-me a perceber como é que este Braga ainda com o treinador ainda assim um bom treinador não estamos a falar que saiu um atrasadinho mental ali veio o Klopp ou o Guardiola acho que não será este o caso perde 4-0 em casa com o Benfica custa-me um bocadinho com dois autogolos ainda por cima assim uma coisa um bocadinho agora eu estou com curiosidade em ver este Braga porque acho que este Braga também pode vir a fazer um bom campeonato e de facto fez dois bons jogos contra o Porto teve a sorte de ganhar os dois por ele ter perdido mas também há ali bons processos também tem que se dizer isto sem dúvida e era uma final e uma final pode sempre mesmo que porventura o futebol que o Porto jogasse muito bem que não jogou obviamente mas podia mesmo assim pender para o outro lado e eu volto a dizer isto acho que o nosso futebol é muito mais interessante quanto mais equipas como o Braga como o Guimarães como agora aparece um Famalicão acho que um Marito que traga condições para isso roubar cada vez mais pontos ao Porto e não roubar ao Porto não ao Porto já eles roubam roubar mais pontos às ditas equipas grandes agora não é jogarem assim contra A, B ou C e contra D jogam sempre de perninhas abertas isso é que não pode ser mas acho que de facto é muito mais interessante um campeonato assim onde qualquer equipa pode ganhar qualquer outra acho que isto é por exemplo a beleza da Premier League por exemplo e mesmo da Bundesliga etc agora aqui serem todos muito guerreiros aqui e ali contra A ou B e depois contra Sia já ser uma facilidade pá isso aí é que já já mina o nosso futebol vamos acreditar que pode haver esse profissionalismo sim os jogadores do Braga vamos ver estou muito curioso em ver esse jogo contra o o Colosso Benfica não é? portanto eu tenho muita curiosidade este jogo pá está tudo dito e da situação atual e da situação atual de facto está complicada digam-nos o que pensam naturalmente isso é importante sim comentem acho que agora os comentários já estão definitivamente desativados ativados peço desculpa estavam desativados mas estão ativados portanto comentem de facto digam-nos o que acharam pá e o resto já sabem digam também desta situação do Sérgio já sei que muita gente o quer ver fora muita gente está muito fã que não quer que ele saia digam-lá alternativas é o que eu digo pá isto não é muito bonito é só dizer sai, sai, sai e fica a treinar quem? o manual das coubes? não tem que vir um treinador não é? o Pinto da Costa que vai treinar equipa não me parece que aos 84 anos vá tirar um curso de treinador portanto comentem digam isso de resto pá é o habitual se não gostam de nos ouvir façam aqueles likes partilhem subscrevam seja por Youtube seja por podcast ou habitual ajudem-nos a aumentar a nossa comunidade e sobretudo mobilizemos-nos nação portista no sentido de ajudarmos o nosso clube a ser sempre grande está tudo dito até à próxima até à próxima